O clima na Praça Boa Ventura, no setor Vila Nova, é de romantismo e mistério. Uma mulher que assina apenas como Jennifer, resolveu procurar o seu amor de uma forma bem diferente. Ela espalhou por quase todos os bairros da capital, faixas como essa. Ela pergunta ao homem por que ele não liga pra ela, e diz ainda que adorou conhecê-lo. A imagem da faixa em diversas ruas de Goiânia foi compartilhada centenas de vezes nas redes sociais. Muita gente está se perguntando, será que é verdade mesmo? Seria uma ação de mercado? Na Praça Boa Ventura, as pessoas não sabem dizer quando a faixa foi colocada. E muitos acham estranho a forma que a possível moça apaixonada encontrou para procurar o homem da sua vida. Ela tem um comportamento desesperado, pode ser que seja levado por isso aí mesmo. Achei muito exagerado. Existem outras maneiras dela procurar os contatos dela, os amigos. Muita gente não teria coragem de fazer o mesmo. Você faria isso? Não. Por um grande amor? De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Eu não teria essa coragem, assim. Acho até um pouco perigoso se expor tanto assim. É pelo jeito a Jennifer está mesmo com muita vontade de encontrar o seu amado. Mas o que faz uma pessoa ter uma atitude como essa? E tentar encontrar alguém em uma cidade tão grande assim como Goiânia? Eu acho que deve ser muito amor, alguma coisa assim, né? Alguma loucura que aconteceu e ela está querendo ele de volta. Não sei, porque com tantas coisas ruins acontecendo hoje em dia, né? A gente vê às vezes as mulheres caindo algumas ciladas, né? Então, eu penso que talvez até ela possa ter caído alguma cilada para ela estar querendo tanto, né? Correr atrás. Apaixonou fácil. Ou então ele carregou o dinheiro dela. Ele vai estar querendo tanto, vamos lá. Então, eu perdi a nossa believing. O que é a pessoa quer… O que é uma pessoa quer ficarem. Passam-se comigo.